Mas, ô compadaiado, eu tô escutando vocês aí, falando aí da traíra, né? Esse peixe saboroso, gostoso de ser apreciado, é perigoso, o Pedrosa tem razão. Então, você falou com eu que tem muito medo, né, do espinho estar lá na corda do pescoço dele. Teve uma vez que eu saí com o Pedrosa pra pescoar, ah, já tem muitos anos, o Pedrosa era menino, se tivesse muitos, 70 anos na época, e eu saí, mas o Pedrosa, que trouxe, e fomos lá no Rio, Manteninha, pra baixo de Mantenha, alguns cabos de machado. Vara na mão, lata de minhoca, e vai lá nós pro Corguinho. Eu levando as minhas varinhas na mão, que trouxe, e com as varinhas dele pra lá, que tem, e vai daqui, e vai dali, e chegamos lá no Corguinho. Paramos debaixo de uma moita de bambu lá, e ele ficou mais pra baixo na volta, lá no remanso, e eu fiquei mais em riba, com a pé de umas pedras, e também limpei as cordas. Rapaz, não deu o que nós pegamos, foi muito? E eu levei bornazinho, onde eu punha minhas traiazinhas, e ele também com o bornazinho dele, que tem. Só que o Pedrosa sempre foi de muito sistema, né? Ele fez uma fieirazinha com bambu, eu acho que era só pra mim provocar. Toda hora ele, muito bom no anzol, toda hora ele tirava um peixezinho do poço. E levantava aquele troço, o peixe tirava do anzol, chuchava na fieira, e de lá ele levantava e mostrava pra eu. Tipo assim, né? Eu pego, você não pego. E eu olhando aqui, meio embrafustado, e... Aí, o que acontece? Ele começou a pegar traíra, menino. E a primeira que pegou, ele foi e falou, Ô, mandou, vai te, ô. É traíra, o senhor quer por ti? Aí eu falei, ó, o senhor, cracoqueira aí, cracoqueira. Aí eu fiz uma fieirinha também, foi pano, né? Na minha fieirinha. Ele pegou 32 traíra nesse dia. Passou pra eu. Foi passando pra eu. Foi até que a minha fieira foi ficando mais grande que a fieirazinha do piadoso. Eu saí bem na competição com ele. É, eu peguei mais peixe. Tu traíra, menino. Tu traíra. Tinha uns 8 bagas só e umas 9 caras. Uns 30 alambarim. O resto dela traíra. Muita traíra, menino. Ô, menino, e quando a gente já tava preparando pra vir embora, o piadoso, menino, de cá, eu vi que o piadoso já engorrou na vara mesmo que ele tem e... E eu olhando de longe. E fazia um cara feio e a vara tudo trouxido dentro da lago morgando. Pensei, se... Perdão, eu devia ter pegado um jacaré ali. Tinha muitos jacarés lá nessa ocasião. Nunca vi jacaré nem corriguindo daquele jeito. Nunca vi. Aí, rapaz, com a defesa mesmo, e puxando mesmo, e na vara quase quebrar, e puxando, e eu falei, vai arrebentar a fibra. E fazendo força, mas ele tava em tempo bufando. E, rapaz, na hora que ele conseguiu puxar mesmo, e puxou, porque ele tem pra riba. Ah, menino, voou pra riba, mas não veio nem pro de perto onde ele tava. Só subiu mais ou menos uns 30 ou mais metro pra riba e caiu lá no dentro do rio de novo. Rapaz, a cachorrinha dele, ele tinha uma cachorrinha que chamava peteleca. Na ocasião, ele não gostava de gato ainda não. Era só cachorrinho mesmo. Rapaz, a peteleca, quando viu o peixe pulando dentro da água, correndo dentro da água, e o peixe tava preparando pra dar uma chupa, né? Uma chupa dentro da água. A cachorrinha foi o primeiro. A cachorrinha foi o primeiro, e a menina que trouxe, e sumiu, e a traíra que tava descendo mesmo também, sumiu no meio do mata-fora, que trouxe dentro da água, no meio da ramagem, e pôs as duas mãos na cabeça e fiquei sem a minha peteleca. Fiquei sem a minha peteleca. E meio desesperado, quase chorando de desespero, tadinho, eu fui e falei com ele, sua peteleca. Agora, fazer o quê? Eu fui lá embaixo, na caída d'água, pra ver se achava a cachorrinha. A cachorrinha sumida, ia roda daqui e dali, nem bróbuia. Dentro d'água, ele não ria. E nada da cachorrinha, não latia, não latia. Dentro d'água latia, que jeito? E sumiu, menino, mas sumiu mesmo. Aí, rapaz, fomos embora. E triste, né, só falhando a peteleca. Só falhando a peteleca e na fama ir embora. Chegou em casa, né, e foi e falou assim, cê vai chegar, mandruva, chá? Foi assim, não, peteleca, cê já tá ficando tarde, eu não vou chegar hoje, não. Vamos embora pra casa, cê tá borricido. Eu vou deixar isso aí. Ah, não, era bom, mandruva, chá. Se você ficasse, eu tô triste mesmo. Burricidei mesmo, vou até lá no colo. Com a lanterna, vou e se eu vejo a peteleca. E aqui até, menino, e que burricimento. Eu falei assim, ah, pedócia, eu vou embora, meu filho. Eu não vou ficar esperando, eu sei lá, não. E fui embora pra casa. Oh, rapaz, diz o pedócia, diz o pedócia que quando foi de madrugadinha pro voo das três horas, nas horas morta, três horas da madrugada, quem chegou lá na casa dele, ranhando lá, ranhando, a peteleca. A peteleca com a taíra de seis quilos na boca, menino. O maior que era, a peteleca era uma cachorrinha nanicona, dessas naniconas baixas. É, parece um, parece um tatuzinho mais laigo, grande, né, compridinho. A peteleca com a taíra na boca. O pedócia ficou macho, é, de animais da conta, menino, brigando com ela. Oh, peteleca, pra casa de quê que você trouxe isso, meu filho? Eu não como taíra, não. E ficou naquela bravura grande falando, peteleca com a caixa que eu fiquei, até por causa da taíra, você sabe que eu não como taíra, que coisa. Aí ele foi seguro a taíra, quando foi na hora do almoço, quase na hora do almoço, ele chegou lá com essa taíra, foi levar pra mim lá em casa, não como taíra mesmo. A taíra pesava seis quilos, seis quilos. Oh, taírança, tá doida. Mas ele não gosta mesmo não, ele fala e é batido, ele não come taíra. Então, vamos lá, pedeleca.